Neste dia especial da mulher, quero cumprimentar todas as mulheres desta instituição, nos mais diversos lugares, setores e atividades onde elas estão. E dizer que esta organização é uma organização de mulheres, composta por mulheres, onde sempre serão muito bem-vindas desde o início da instituição. O nosso fundador, Luiz de Birag, idealizou uma instituição que pudesse ter a mulher, a mãe, como princípio de educadora, formadora da família e que pudesse conduzir a sua casa, dando a melhor educação e o direcionamento para a vida de sua família e de seus filhos. Hoje, com muito carinho, cumprimento cada mulher desta casa e dizer que cada vez mais os nossos espaços se alargam e são acolhedores aquelas que desejam ocupar estes espaços. Parabéns pelo dia de hoje. Não esqueça que como mulher, como mãe, esposa, como companheira, você tem um dom especial de trabalhar, de fazer, de olhar, de sentir. Não perca o seu ser mulher, porque o mundo reconhece, a sociedade reconhece, o mundo do trabalho reconhece que as suas características específicas são importantes para a realização de qualquer atividade e a sua sensibilidade também é muito importante para que o nosso mundo seja melhor, com mais lugares ocupados por nós. Teremos programação especial para você. Do dia 8 a 11, aqui no C-Clube, teremos várias atividades. Acompanhe a programação e participe. Faça parte desse momento tão legal, tão descontraído e tão importante para nós. Parabéns pelo seu dia.